Música Vai caber, vai caber, vai caber, vai caber, vai caber No Brasileiro Ferrugem, a Tati, uma garota de seus 16 anos de Curitiba já está desencanando do ex-namorado, que agora está namorando outra e numa excursão do colégio, ela começa a dar um cima, assim, discretamente do Renê um garoto de 17 anos, que é da mesma classe que ela e é filho de um dos professores Conversa vai, conversa vem, eles saem da festa, andam um pouquinho por ali o lugar está meio sossegado, deserto, trocam um beijo e a Tati percebe que perdeu o celular que estava no bolso de trás do short Vem todo mundo ajudar, procurar, ninguém encontra Bom, paciência, perdeu o celular Só que na segunda-feira, quando a Tati chega no colégio ela percebe que está todo mundo olhando para ela e falando dela Ela tinha um vídeo íntimo dela transando com o ex-namorado no celular que foi espalhado via rede social A lei do constrangimento e da humilhação Todo mundo chama dela de vadia para baixo A Tati tem aquela dúvida terrível Quem fez isso com ela? Quem foi a pessoa que encontrou o celular e distribuiu esse vídeo dessa maneira tão covarde? Bom, a coisa vai tomando uma proporção realmente assustadora Vai virando um turbilhão E a Tati vai sendo tragada por ele Ela tenta conversar com o Renê a respeito Fala, foi você que encontrou o celular Não, imagina que absurdo Ele também fica de mal com ela Não fala mais com ela Pouco a pouco, todos os amigos deixam de falar com ela Ela está no mais completo isolamento social, psicológico E aí tudo muda completamente em ferrugem Aquela primeira parte que era super dinâmica, colorida A câmera sempre acompanhando os personagens Reproduzindo aquele ritmo mesmo Aquela balbúdia da vida adolescente De repente fica parada, reflexiva Se detendo sobre os personagens Essa segunda parte é sobre o Renê O Renê está mal com o que aconteceu Ele está péssimo O pai dele, o professor, levou ele para uma casa de praia Junto com um primo Que é um cara assim meio... Não sei, desagradável A irmã mais nova dele E a mãe... Bom, com a mãe o Renê não fala há meses A gente não sabe bem o que aconteceu Mas ele se recusa a reatar o relacionamento com ela A gente não sabe por que o Renê está sofrendo tanto É porque ele gostava da Tati? É porque ele tem algo a ver com isso? O que realmente está se passando? E pouco a pouco o diretor Ali Muritiba Que fez um muito bom para Minha Amada Morta Que também tratava de uma imagem encontrada Que mudava a vida de uma pessoa Vai deslindando essa história Ferrugem é muito bom Eu estou muito entusiasmada com essa mini safra De filmes brasileiros que eu vi nas últimas semanas Desde Aos Teus Olhos Animal Cordial Benzinho Agora esse Estou impressionada mesmo Parece que tem um grupo de cineastas Que se descolou daqueles vícios de sempre do cinema nacional Ah, a periferia, a favela, a polícia A ditadura, tal E começou a achar outros temas Se sintonizou com o que está acontecendo no momento Meu Ah, fodeu Vem cá E ferrugem tem tudo a ver com a vida adolescente contemporânea Bullying virtual Porn revenge Falta de privacidade Nenhum senso de intimidade E ao mesmo tempo No meio de toda essa balbúrdia Essa cacofonia de informação Uma incomunicabilidade muito grande Mas é um filme muito, muito Compassivo com os adolescentes Que entende como é estar na pele deles E eu acho que é um filme também Que se eu fosse pai e mãe de adolescente Eu faria questão de ver E você deveria assistir E você deveria assistir E você deveria assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí